Eu te amo, né? Maravilha! Olha que lindo! Olha a calça cheia de detalhezinho, de coraçãozinho. É maravilhoso esse pijama! Você que queria ver pijama. E aqui tem a mãe e a filha, né? A filha tá quanto? 9,90. 9,90 a filha, você compra a mãe e a filha. Deixa eu te mostrar a mãe. Olha que linda! Você que fica perguntando no canal, qual é a loja, Luiz, que abre dia de domingo? Eu só tenho domingo pra fazer compra. Olha ali que linda! Giovana Langerie é uma loja que entrega pro Brasil todo. E agora ela tá com o novo WhatsApp, tá? Deixa eu te falar o novo WhatsApp. Você sabe de qual? Deixa eu pegar aí, porque você não quer aparecer, né? Hoje é domingo, né? Deu uma andar de descanso pra ela. Ela trabalha a semana toda, o ano todo, né? A Giovana é igual a Ricksona, não te abandona. Olha ali, os números de WhatsApp. Você desculpa, mas essa máscara acaba com a gente, né? Mas vamos continuar? Quanto tá os infantis assim, ó? Os calcinhos infantis? 2,90. 2,90. Você traz... Algodão. Tem de microfibra sublimada. E esse CK aqui? Esse tá... Esse é 7,90. 7,90. Vou abrir um pra ela ver aqui, pode? Vou deixar o cartão ali, que depois eu vou te falar do WhatsApp de novo. Porque a minha freguesa, ela às vezes não tem tempo de ver o vídeo todo. Eu queria que elas assistissem todo, né? Mas elas já querem o WhatsApp, elas tão ansiosas pra ficar rica, sabia? No começo do vídeo, elas já perguntam, Luiz, eu não vi o WhatsApp. Gente, tem que ver o vídeo até o final, porque você vai ganhar novidades. Olha que lindo. Deixa eu mostrar pra você. Você que gosta que eu apresente direitinho, olha a marca, que maneiro. Olha, isso aqui é um cropped, você pode usar na academia, debaixo da roupa de ginástica. Pode usar pra lavar louça, pra caminhar, pra ser feliz, pra amar seu esposo, pra ser aquela mulher maravilha. Olha a calcinha que maravilha. Falou em maravilha, a calcinha é maravilhosa, né? Então, esse aqui tá 7,90, tá? Envia pra todo o Brasil, ok? Vamos continuando aqui? Esse aqui, eu acho que é aquele lacradora lá, não é? Não, é? Então, tem várias cores. É aquele lá, ó. Deixa eu te mostrar. 7,90, né, que você falou? 7,90, você tem várias cores, ó. E tem aqui um aqui, engraçadinho. Esse aqui é quanto? Ah, essa é a tanga de algodão. Quanto tá? Esse é 4,90. O diferencial aqui da Giovanna, é que ela tem um tagzinho e você não se engana com a marca, ó. Olha ali o tag da Giovanna Langerie. Vai tudo explicadinho pra você, tá? Ela envia pra todo o Brasil. A caixa vai toda divididinha com os produtos que você pediu, né? PMG e GG. Essa tanga tá quanto mesmo, você falou? 4,90. 4,90. Ela é um misto de algodão, pelo que eu tô vendo aqui, com renda. Uma renda toda teladinha. Uma renda com flores, ó. Olha que lindo. Hoje, a renda da moda íntima melhorou muito. Ela é hoje tecnológica. Antigamente, a moda íntima trabalhava com modelo só de renda. Hoje, ela trabalha com mil modelos, tá? E essa calcinha de microfibra, com essa cinturinha bonitinha? 3,90. 3,90. Gente, várias cores também. PMG e GG, tá? Vamos ver o que tem de bom aqui? Isso aqui é a mesma coisa de cima ou é outra coisa? É o conjunto da calcinha. É aquele lá, né? Mesma coisa, né? Mesmo preço, porque ele tem uma cinturinha diferente, você observou? É. Esse é com o elástico metalizado. O elástico metalizado. Eles pediram essa semana, disse que tinha lá em São Paulo. Aí, eu vou abrir um aqui, tá? Depois a gente arruma. Olha que lindo, gente. Esse tá quanto? Esse é 9,90. Um elástico metalizado, né? Um elástico elitizado, né? Na verdade. Você quer ir pra Dubai, né? Quer ir pra Israel, né? Esse aqui é charmoso. Ele é um pouquinho mais caro, mas veste muito, muito bem, tá? E são várias cores, tá? PMG e GG. Bom, aqui tem as calcinhas infantil sublimadas, ó. Vamos abrir uma pra você ver. Depois a gente arruma. Vou botando ali. Depois a gente arruma. Olha que linda. Essas calcinhas bonitinhas de personagem, estão quantas? 2,90. Olha que linda, gente. Geladinho o tecido. É um tecido que não provoca alergia. É uma microfibra. 2,90. Entrega pra todo o Brasil, tá? Esse aqui é de um personagem. E tem várias personagens. Olha aqui que linda. Bom, continuando pra você. Tem esse pacotinho de calcinha? Quanto tá esse pacotinho infantil? 3,90. 6 calcinhas sai. 1 real e 20 ou 19 centavos cada uma, tá? Então, muito barato, né? Com 6 calcinhas. Eu te aconselho a vender assim ou abrir e vender unidade, tá? Você pode vender a 5 reais cada uma. Esse aqui é o Tomara que Caia. Vem com silicone, tá? Tá custando quanto? 8,90. 8,90. Muito legal, né? Vamos continuando aqui? Ah, você tem aqui. Que maravilha que encontrei da melhor marca, ó. Quanto tá essa cueca? 7,90. De algodão. Mas essa é de algodão. Tem uns preciosos lá aí na região dos lagos que estão me pedindo dessa daqui. Olha que linda. A cintura é aquela metalizada, tá? Ela é de algodão, não provoca alergia, tem o forro, tem a etiqueta de composição. Apenas 7,90. Muito lindo, né? E barato, né? Porque aquela ali dá pra vender. Você pode abrir? Aquela ali dá pra vender a 25 reais aquela cueca ali. De algodão é mais cara, tá? Eu vejo lá as marcas. Deixa eu abrir uma aqui pra você ver. Tá tremendo a câmera porque eu tô abrindo o produto, tá? Olha que... Olha que lindo essa aqui. Tem tule no seio, né? No sutiã. Ele tem um aro de sustentação, tá? Esse é fanta. Quanto tá esse, Giovana? Eu vou anexar. 14,90. 14,90. Olha que lindo. Conjuntinho que dá pra você vender. A 30 reais. Pode vender em todos os pontos comerciais do Brasil. Vou botar aqui em cima pra poder dobrar. Tá? Muito lindo mesmo. Olha que lindo. Chegou mais um produto aqui. Vamos lá. Só abre a mão aqui pra mim. Eu não vou só filmar sua mão. Se você quiser ficar famosa também, eu te filmo. Olha que lindo. Isso é uma camisola, né? Toda em tule. É um hobby. Toda em tule, né? Pra você sentir madame. Sentir a rainha do Nilo. Quanto tá custando? 22,90. 22,90. Ela não quer aparecer, mas já apareceu. 22,90. Muito obrigado. 22,90. Tá? Muito legal. Eu tô vendo um assessoramento. Aqui tem uma... Essas caixas pra entrega já? Tudo arrumadinho, olha. Que lindo. E eles têm uma equipe altamente treinada para bem atendê-lo, tá? Esse aqui tá lindo. Quanto tá custando esse? 16,90. Ô, esse vale 50 reais. Com certeza vale 50, ó. 16,90. Gente, lembrando pra vocês que aqui é só o mostruário. O estoque da loja é no andar de cima. Olha lá o Neon. Vamos falar do Neon. Lá no andar de cima tem o estoque. Você pode entrar lá e escolher, né, Vanessa? Quanto tá custando aquele Neon ali? Esse tá de 18,90. 18. Que lindo, né? Maravilhoso, tá? Você vai... A renda do Neon tá muito caro. A renda do Neon encareceu porque ficou famoso, né? E tá difícil encontrar. Mas olha que lindo que é. E tem também esse aqui. Olha ela modelada na modelo. Que linda. Muito lindo, né? Esse tá quanto? É aquele mesmo, né? 9,90. Isso mesmo. Aquele ali que eu te mostrei agora há pouco. 9,90. E aquela cueca lá em cima tá quanto? Tá 7,90. 7,90. E aquele lá é o de Tully que ela me mostrou agora, ó. Já tá na modelo lá. Que linda. Olha lá atrás também aquele outro modelo. Gente, a Giovana tá com muito modelo bacana, tá? Ela não ficou parada no tempo. É uma empresa que realmente... Olha só. Já preparado pra entrega, ó. Mostrando pra você. Esse aqui tá preparado pra entrega, tá? Muito legal. E aqui, você compra vários modelos de cueca. O Neon tá ali, ó. Pra você comprar à vontade. Ontem foi domingo, ela vendeu muito, né? Amanhã ela vai arrumar tudo pra começar tudo de novo, né? Olha que lindo. Essa calcinha bonita aqui tá quanto? 4,90. 4,90 de algodão, ó. Não se engane, tá? Você me pergunta, onde que tem essa loja em São Paulo? Não tem em São Paulo. A Giovana Langeri é aqui em Olaria, Nova Friburgo, tá? Capital da moda íntima. Eu vou te falar como é que chega aqui. Vamos comigo aqui, ó. Você vai vir de carro até ali. Vai entrar lá na praça. Vai vir da cidade. Olha lá onde tá aquele ônibus azul. Tá vendo lá o final? Ali é a Presidente Vargas. Aqui é a Presidente Vargas. Ali é a Presidente Raul Veiga. Presidente Raul Veiga. Esquina com a Presidente Vargas, tá? Aqui tem uma escada, tá? Aqui tudo é moda íntima, tá? Revelando pra você. Tudo aqui é moda íntima. Você vai poder... Ali é a Loja 2 da Giovana, ó. Atacado da Langerie. Olha lá. A Loja 2 da Giovana. E aqui é a Giovana Langerie pra você. Aqui sobe uma escada e vai no estoque, tá? É esse. Eu vou te mostrar de longe. Quer ver?